Música O 6º Congresso Nacional de Filosofia Contemporânea começou hoje pela manhã na Sala de Eventos do CCH. O tema central do Congresso é a atualidade da doutrina do direito de Kant. A palestra de abertura foi ministrada pelo professor Dauel, Emanuel Lanzini Stobb, que abordou a dignidade na filosofia moral de Kant. Estudantes, professores e pesquisadores vão discutir e interpretar a obra do filósofo alemão durante esta semana. A programação do encontro está disponível no site do Congresso. Música